E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kingdom Hearts 4 E galera, eu trago pra vocês a nova entrevista da Famitsu com Nomura Onde ele traz mais detalhes do quadrato, um mundo que apareceu no trailer de revelação do jogo Além de falar daquela opção de build, que a gente vai ter no menu de ações durante o combate Parece que de fato é uma nova mecânica A tradução é da Audrey, que é um perfil bem confiável no Twitter Que fala sobre Kingdom Hearts e Final Fantasy Então ela jogou pro inglês, e aqui eu jogo óbvio pro português Queria recomendar o vídeo de anúncio do jogo, que eu fiz uma análise detalhada até Com a ajuda do Ivani, que é um amigo meu que jogou, Union Cross E ele terá uma grande importância no plot do quarto jogo numerado Então é muito importante pegar uma noção ali Mas lógico, eu vou tentar recapitular, é mais caso alguma coisa não fique bem explicada Enfim, começando pelo Quadratum Esse local não tem relação com Shibuya da série The Worlds End With You, da Square Enix E isso era uma grande especulação da comunidade Desde o final do Kingdom Hearts 3 Vanilla Eu mesmo fiquei bem hypado com essa possibilidade de eles mergirem os mundos E trazer a galera do The World mais uma vez Até porque é um jogo de Nintendo DS que eu gosto bastante Nunca cheguei a finalizar, mas do que eu joguei eu adorava o sistema de combate Porque eles usavam a Stylus na batalha Saiu Neo no ano passado, 2021 E a gente tinha uma pegada diferente, até se aproveitando de algum sistema de batalha De Valkyrie Profile, onde você usava um botão para controlar cada personagem Só que numa pegada de ação, um pouco mais próxima a esse padrão action RPG que nós vemos hoje Então eu acho que seria uma oportunidade legal de fazer um marketing para o jogo Até porque os dois vão abordar essa ambientação de Shibuya Que é um bairro real no Japão Apesar de eles terem mantido aquela estrutura como Shibuya 104 Quando na verdade na região é 109 Que bateria com o The World Ends A diferença é que eles estão usando um design mais próximo ao primeiro jogo de DS E não ao Neo, que deu uma atualizada por mais que seja o mesmo número Só que é aquela coisa, existia a possibilidade De ser mais uma forma de talvez fugir direitos autorais do bairro real Porque talvez colocar o 109 resultaria em problemas Isso não é inédito em adaptações japonesas Porque até em anime você vai ter esses números variando ali Então acho que é mais uma questão de direitos É lógico que não anula a possibilidade dos personagens da série aparecerem Mas a princípio isso não indica que vai ter relação com The World Curiosamente Nomura também falou que tinha fãs associando a Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin Aquele Souls-like action RPG que eles lançaram recentemente Que era protagonizado pelo Jack Garland Com aquela ideia bem parecida com Castlevania Lords of Shadow De você ter um protagonista que vira um vilão consolidado da franquia Nesse caso, o próprio Garland do Final Fantasy original Eu não vou dizer que isso é canônico ou não Mas eu até entendo especular que poderia ter uma relação Porque você tem personagens do Final Fantasy VII nesse universo Mas a princípio, no quadrato mesmo, eu não vi Viram que o Nomura fez design pra lá, assim como fez pro The World E olha, vai que eles acabam adicionando aqui também, né? Não sei onde que o pessoal puxou isso, mas não vai estar lá Outra coisa comentada é que aquela sala que o Sora aparece com a Estrelitsa no trailer Vai ser uma base do início do jogo e que, apesar de ela estar vazia, haverão algumas mudanças Aqui, eu não entendi se vai ser de desenvolvimento Ou seja, até o jogo final haverão mais itens ali no meio Ou ela muda de acordo com a progressão do jogador Um dos usos mais legais que eu vi disso recentemente É no Scarlet Nexus, da Bandai, um action RPG Assim como o Kingdom Em que você tem vários aliados que ficam nessa base com você E conforme você dá presentes pra ele e a história se desenrola Mais itens vão aparecendo ali Então o que era morto ganha uma vida que você não tá esperando E faz sentido que várias pessoas possam morar nesse local de fato Então poderia ser isso, mas a princípio eu acho que é desenvolvimento Até pela linha que o pessoal tá especulando lá no exterior Outro detalhe é que essa sala se localiza de fato em Aoyama Como a galera já tinha investigado A própria Audrey que fez a tradução Tinha visto que era nesse bairro rico de Tóquio Que lá no Japão ele tem lojas internacionais, cafés e vários restaurantes Seria no caso a parte norte dele Já que é uma divisão de norte e sul E a nível de curiosidade, o nome do bairro é esse Porque ele é inspirado no samurai Aoyama Tadanari Ele serviu no shogunato de Tokugawa E tinha uma mansão na área Então é literalmente onde esse cara viveu no passado De qualquer forma, foi falado mais uma vez Que Quadraton é o novo mundo no jogo E não tem relação com os demais apresentados na franquia O que não significa que o jogo inteiro vai se passar lá Porque já foi dito que mais mundos estão em desenvolvimento E é um recurso central do level design de Kingdom Hearts Então eu não penso em nenhum jogo da série que não tenha mundos interessantes Mas ele tá paralelo ao que nós já vimos até então Em relação a Quadraton ser um pós-vida pro Sora Apesar de ter várias pessoas vivendo no local O Numura disse que a perspectiva muda de acordo com quem tá vendo a sua localidade No Union Cross, o Mestre dos Mestres falou algo similar O que a gente fez na narração da Astrolitsa Quando ela explica pro Sora o que é essa região E na visão do Sora, o Quadraton seria um mundo Que existe como plano de fundo Algo ficcional e diferente da realidade dele Apesar disso, pras pessoas que vivem em Quadraton Ou seja, essa reprodução de humanos que eles fazem O mundo de origem do Sora é o que é ficcional aqui E que no Kingdom Hearts 4 Eles vão explorar o tema de contraste entre essas duas perspectivas O que abre muita margem pra analogias com o mundo real E parece que é uma preocupação em fazer o marketing do jogo em cima disso Porque até o fato do evento de 20 anos ter sido realizado em Shibuya Não foi por acaso Claro que pelo que o Numura respondeu Se não estivesse disponível Talvez ele não fosse realizar lá Mas eu não desejo o pessoal que ele tinha De colocar ali no meio Então acho que ele vai fazer esse certo paralelo Porque se você pega um humano Tipo eu que tô acompanhando a série Pra gente o que acontece em Kingdom Hearts é ficcional Então isso às vezes resulta em temas de metalinguagem E a própria quebra da quarta parede Ou seja, como se esses personagens existissem de fato em algum lugar Eu acho um paralelo interessante Tem algumas séries mais nichadas de JRPG que se vendem assim Como o Hyper Dimension Neptunia Que brinca muito com os personagens Serem processadores de máquinas Como console ou PC E fala da indústria dos jogos Fazendo uma grande analogia Por mais que às vezes não seja explícito No primeiro jogo da série você até enfrenta a pirataria Que é uma vilã que remete isso Ela vai corrompendo todos os lugares Mas isso nunca fica explicado Então é interessante Eu espero que eles acabem Ou levando pra esse lado Ou pelo menos tenha algumas consequências legais Em como que eles vão lidar com essa trama Inclusive a Famitsu até perguntou Ah, então se a explicação é essa A Astrolitsa também vem do mundo do Sora E ele falou que sim Ela vem desse mundo Então só quem vê o Quadraton como um mundo real É o pessoal que vive lá No caso, esses humanos O Nomura falou mais do narrador Que tá no trailer do Kingdom Hearts 4 Do Missing Link Que a gente ainda não sabe quem é Mas além da informação De que pediram pra ele mudar o tom da voz Pra não ser reconhecido Agora nós sabemos que o personagem Sequer foi dublado até hoje Apesar de ser uma figura Que as pessoas já Têm uma noção em produtos anteriores Pelas especulações dos fãs Pode ser o Sigurd do Union Cross Esse é um personagem que ajuda o Brain Quando ele chega em escala A de Kylon Que é um local representado no spin-off Sendo um mundo próprio De acordo com a DLC Remind O Sigurd até fala pro Brain Que ele nem deveria estar ali Que nenhum dos Dandelions Eram pra estar naquele local Que lembrando É o grupo que o Brain faz parte Que foi escolhido pelo Mestre dos Mestres Pra liderar uma união Da Guerra das Keyblades Tá? Então isso também é um dos plots Que o spin-off trata Mas o papel concreto Desse Sigurd na história Ainda não tá claro Já que ele faz parte De uma organização Que nem nome tem Aparentemente o Missing Link Pode dar mais detalhes sobre isso E aqui eu até agradeço A explicação do meu amigo Invanir Que mais uma vez Deu esse complemento Já que ele jogou o Union Cross Então parece que é uma storyline Que eles vão focar no Mobile Mas ela tá vindo pro console também Fica a minha esperança Que isso fique pelo menos Bem explicado Pra quem acompanhou Os jogos anteriores Naquelas coletâneas Ou nos lançamentos originais Dito isso Nomura respondeu Sobre o papel do Donald e Pateta Ele falou que os dois Estão atrás de pistas Pra saber onde o Sora tá E que sim Eles estão no mundo normal De Kingdom Hearts É dito que o visual do Sora Está mais realista Em Quadratum Mas caso ele voltasse Pro próprio mundo A aparência dele Seria similar Ao shader desses personagens Ou seja O novo visual Vugo protagonista De Final Fantasy Pode ser revertido Caso o plot A história exija isso Aí fica a dúvida Porque ele não tá falando Que ele vai voltar Mas caso ele voltasse Eles vão mudar o design É bem provável Que pelo menos Por boa parte do jogo Ele fique em Quadratum E se eles forem Colocar mais mundos Eles vão ser derivações Dessa nova realidade Digamos assim Como é o caso Do Star Wars Tem muita gente achando Que é em dó Naquele mapa da floresta Eu também acho muito provável Então a adaptação Mais fácil seria essa Porque ele já teria Uma coerência com o realismo Aí tem um contraste Porque o mundo Do Piratas do Caribe Tá atrelado Que a gente conhecia antes De Kingdom Hearts Se não essa nova realidade Do arco Mas aquela coisa É algo muito difícil De pensar em longo prazo Porque a gente nem sabia Que a Disney Adquirir Star Wars Na época em que Kingdom Hearts Começou E ele tinha um foco Muito consolidado Em cartoon Pegar as séries Mais fantasiosas E clássicas Da Disney E não trabalhar Com essas derivações Deve vir agora Porque com certeza Traria muito marketing Para o jogo Puxaria um público Até diferente Do público tradicional Da série Por serem coisas Mainstream No momento atual Star Wars Está numa ótima fase Por mais que a última trilogia Tenha várias críticas Não dá para negar Que o tanto de coisa Que sai Deve sustentar Uma base de fãs Gigantesca E em relação Ao sistema de batalha No trailer Recapitulando A gente podia ver Que o jogador Tinha quatro opções No menu de ações E as três primeiras Estavam no Kingdom Hearts 3 Que era ataque Magia e item A quarta Era chamada de build E de acordo Com a tradução Do Zenon Saga Que meio que complementa Da Audrey A dele ter Algumas informações adicionais Essa última de build Faz parte de um sistema De sucatear e construir O conceito É desconstruir E reconstruir Alguma coisa Então não é build De loadout Como a gente tinha especulado Mas sim de fato Build de construir Aí ninguém sabe O que vai ser isso Mas é dito Que eles vão revelar Mais detalhes depois Então pelo menos Uma nova mecânica Vai ser Inclusive pode ser Que pelo menos Enquadratam O sistema de link Suma Aquelas summons Que você podia fazer Até porque Elas tem conexão Com os demais mundos Você trocava O gameplay Trazendo vários personagens O que acho que Dar muita variedade Mas se eles colocassem Aqui de uma forma Sem muita explicação Poderia quebrar Mas eu espero Que não seja removido Completamente E caso ele trabalhe Com as perspectivas Diferentes Ter o Sora lá E o Papo Teta E o Donald No outro mundo Como jogáveis Eles pelo menos Coloquem os links Para esses demais personagens O que Traria um contraste Bem legal Mas enfim É puramente especulação E aquela ação Da Broca Do Sora Aquele Counter Esse Heartless Gigantesco Vai ser o retorno Das habilidades reativas Do Kingdom Hearts 2 Elas voltaram A pedido dos fãs Pela ausência No 3 E a ideia Original dessa mecânica Era você poder Finalizar oponentes Dar mais dano Ou interagir Com elementos em geral Então é literalmente Uma técnica reativa Você apertava o botão Que era o triângulo E conseguia fazer Algumas ações especiais Que podem ser Muito bem usadas Para essa parte Que ele quer fazer De cinemática maior Que tem o seu script Aqui né Do personagem deslizando E tudo mais Mas é aquilo Cadenciando bem Com o gameplay Mais livre da série Vai funcionar bem E também não é inédito Eu acho que O que muda aqui É mais a escala Que isso acontece Não exatamente Ela ser diferentona Ou não Mas pela versatilidade Desse tipo de skill Eu considero Uma ótima escolha Ainda mais que eles Podiam fazer um monte De coisa viajada Misturando com level design Então eu quero ver O que eles vão aprontar Ainda mais que aquele mundo Do Big Hero Do Kingdom Hearts 3 Pelo menos é o meu favorito Acho que ele tem um senso De escala Muito bom ali Até a liberdade Que você vai Fazendo alguns objetivos Mas no mais Meus amigos É isso Muito obrigado por ver Se você não está inscrito Na Shag Se inscreve Que aqui Eu cubro vários jogos orientais E títulos de anime em geral E se possível Dá uma olhada Nos links da Amazon Brasil E dá paninho na descrição Compreendo mangá Jogo ou qualquer produto Você me ajuda demais A continuar o trabalho Aqui no canal Grande abraço E falou E falou E falou